Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Se você não me conhece, eu faço vídeos de jogos. Tanto de criação de jogos, quanto de jogando jogos. E você não leu errado, não. Eu dublei uma série de The Sims. Eu nunca, nunca dublei nada na minha vida. A não ser a minha própria voz, né? Mas foi em inglês. E era a minha própria voz. E fui eu que falei. Então foi tranquilo, entende? Foi tipo, não foi tranquilo. Deu bastante trabalho. Ficou esquisito. Eu vou ter que pesquisar como é que dubla melhor a minha própria voz. Porque, olha, ficou esquisito. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui. Tem a versão em português, né? Obviamente. Mas enfim, como vocês sabem ou não, eu jogo bastante The Sims 3. É meu jogo favorito da minha vida inteirinha. Não que eu seja muito velha. E eu tô dentro de vários grupos de The Sims no Facebook. E uma vez, eu vi alguém pedindo pra alguém dublar uma série de The Sims. E eu falei, e eu? E essa pessoa era o Merriman Simmer. Não sei como ele quer se identificar. Então eu vou identificar como o nome do canal. Já vou deixar o canal aqui, se você quiser ver. Antes de mim, né? No caso. Eu dublei uma série que está no canal dele. E a gente vai assistir. Saiu hoje. Eu não assisti ainda. Então eu não sei. Eu tô um pouco caracterizada, ó. Minha maquiagem tá azul. Minha boca tá mais ou menos azul. Tem umas pedrinhas. Meu cabelo tá azul, tá bom? Meu cabelo tá exatamente da cor dessa blusa que você tá vendo. É que é um preto azulado, então. E eu vou ver junto com vocês. Eu vou confessar que eu tô nervosa. Eu tô ansiosa. Eu tô nervosa. Eu tô com medo que eu tenha vergonha de mim. Ai. Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Sério. Não sei se ficou bom. Ele tem muitos inscritos. Então se ficou ruim, eu tô lá. Eu perguntei pra ele. Ficou bom ele? Ah, não sei. Vamos começar primeiro sobre como foi pra mim dublar pela primeira vez. Bom, primeiro no dia que ele me pediu, eu tava doente. E eu permaneci doente por duas semanas. Não era bem doente. Meu nariz tava tapado. Se você vê alguns vídeos aí. Foi no mês passado, assim. Antes de começar tudo isso. Eu tava com o nariz tapado. E eu não pude gravar. Eu fiquei, tipo, enrolando, assim, por dizer. Foi no carnaval. Isso. Foi exatamente no carnaval. E daí, quando eu pude gravar, eu gravei. Coitado. Eu gravei duas versões de cada frase pra ele. Porque eu não sabia qual era o sentido que ele queria. E eu tinha visto dois sentidos pra cada um. Às vezes até três. Então, eu mandei muitos áudios pra ele. E foi muito difícil. Assim, eu já fiz teatro. Eu gosto bastante de atuar, assim, por dizer, né. De aparecer, talvez. Acho que se aparecer é um termo meio... Me chato. Eu não gosto desse termo. As pessoas falam pra mim. Ai, você só quer se aparecer. Eu fico, tipo, gente. Eu tenho um canal no YouTube. Eu não quero me aparecer. Eu já estou me aparecendo. Então, você falar que eu só quero me aparecer. Isso não faz sentido, sabe. Porque eu já estou aqui. Então, eu não gosto muito desse termo. Mas, como eu já tinha feito teatro. Então, assim, eu não tive nenhum tipo de bloqueio. Foi muito legal pra mim dublar. Foram bem poucas coisas que ele me passou. E eu espero que tenha ficado legal. Eu não sei qual vai ser minha reação ouvindo a minha voz. Porque eu estou acostumada a ouvir a minha voz. Porque sou eu que edito, né. Eu edito meus próprios vídeos. Todos. Então, eu estou acostumada a ouvir a minha voz. Agora, dá a minha voz pra outra pessoa. Eu não sei o que ela fez. Ai, eu estou nervosa, gente. Vai assistir esse negócio agora. Estou realmente muito nervosa. Vocês não estão entendendo. Estou com vontade de chorar. Tem 823 visualizações. Enfim. Só quero avisar que ele não me deu nenhum background. Eu não sei o que estava acontecendo. Ele só me mandou a foto dela. E ela é loira. E eu tive um pouco de problema com isso. Porque, né. Não sei se eu quero ver. Tá, vamos lá. Então, um react da minha vida. Ele faz vídeos incríveis. Não vou conseguir assistir. Tem mil visualizações. Sabe quanto tempo eu levo pra ter mil visualizações? Full screen, né, gente. Ai, não. Cliquei no final sem querer. Meu Deus do céu, pânico. Full screen e full HD fazendo favor. Ele faz The Sims 4. Ele faz The Sims 4. E vocês sabem que não tem nenhum vídeo de The Sims 4. Ah, meu nome. Não, tá errado. Gente, não. Não, não, não. É Isabela Montinja. Que lindo. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu já assisti Girls in the House. Então, eu gosto bastante de séries feitas no The Sims, tá? Isso não é nada tipo, nossa, nunca nem vi isso. Vou dublar. Não, gente. Eu gosto bastante. Nossa, bonitinha que eu nunca tinha visto esse negócio de soco. Eu trabalho aqui. Você sabe disso. Daqui a alguns dias eu terei dinheiro suficiente e não precisarei mais trabalhar aqui. Gente, eu gostei. Gente, eu tô achando interessante. Assim, ouvindo a minha voz ali, eu achei que combinou. Eu gostei de me ouvir, tipo, não foi tão estranho assim. Eu fiquei um pouco chocada. Mas eu acho que eu fui péssima. Tipo, eu acho que eu poderia ter falado melhor. Eu sei lá, né, gente? O que rolou. Nossa, mas ele é muito bom. Minha voz não é muito bonita, né? Eu acho que é isso que eu tô me incomodando. Eita, olha eu ali. Quer dizer, eu não. Não sei se entenderam. Bonita. Como é que você chegou aqui tão rápido? O que quer dizer com tão rápido? Eu estive atrás de você pelos últimos dois minutos. Não. Sim. Primeiro que eu quero falar que a voz dele é muito bonita assim, meu... É que você tá meio que na minha frente. Ah, sim, me desculpa aí, viu? Eu não sei o que me deu. Eita. O vampiro sereia apareceu. É engraçado porque eu sei o que vai acontecer. Ao mesmo tempo eu não sei porque eu não tive, tipo... A cena. Então, na verdade, não é que eu sei o que vai acontecer. Não sei. Ai, credo, que susto. Criar séries no The Sims é um modo muito inteligente de fazer entretenimento, né? Porque, tipo... Você tem todos os efeitos sonoros dentro do jogo. Eu tô muito entretida. Tô shippando esse casal tanto que vocês não têm nem ideia. Ih, gente. Tinha esquecido dessa parte. Eu conheço você. Não, você não me conhece. Claro que sim. Você é a dançarina da festa de ontem. Tava na sua frente, lembra? Eu acho que ter se afogado afetou o seu cérebro. Como você sabe? Você me viu? Eu não te devo explicações. Ai, gente. Eu tô com um problema muito grave de conectar, tipo, a minha voz com ela. É normal. Porque, tipo... Parece que não tá combinando. Eu não sei se é porque fui eu que falei. E eu sei que fui eu que falei. E eu acho esquisito que é minha voz mesmo, então... Mas isso tá... Cara... Nossa, mas que lugar ruim. Você mora aqui sozinha? Cadê sua família? Não importa. Sou só eu agora. Acho que é melhor você ir. Espera. Você nunca me disse seu nome. Meu nome é Oceana. Tem um tubarão ali, é um golfinho. Poxa, ele não me pediu pra contar. Eu tô arrepiada. Ai, ela é muito mais bonita, assim. Do que... Pessoa. Não vai dizer que ele vai matar ela, porque não gostou da minha voz. Não, gente. Tá tudo bem. Se esse casal não der certo... Eu vou chorar muito. Gente, eu tô chocada, tipo... Ai, minha foto! Meu vídeo! Meu vídeo! Tem meu vídeo ali! Nova série. Gente, por favor. Por favor. Por favor. Assistam isso. Curtam. Comentem. Fala. Vim pelo vídeo da Isa. Eu tô emocionada. Tipo, eu achei sensacional. Caraca, meu. Tem, tipo, mil visualizações já. O que eu vou falar? Não consegui conectar a minha voz com o personagem. Alguém me explica isso, se é normal. Se é porque sou eu falando. Eu adorei a voz dele. E eu quero que esse casal fique junto. E eu achei isso sensacional. Tipo, ainda estou em choque. Porque a edição ficou perfeita. Ficou tudo lindo, assim. Ficou, tipo... Eu espero que... Eu continue dublando. Espero que vocês tenham... Por que eu tô de fone ainda? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E da nova série. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Estão todos aqui no card. Bonitinho. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E não esquece de se inscrever. E de comentar. Por favor, comenta. Por favor, comenta. Me fala se eu... Eu fui horrível. O que eu tenho que fazer pra melhorar. Feedbacks. Por favor, gente. Tchau. 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 Tchau.